E agora o momento vai ser entregue a taça da Associação de Futebol do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Em primeiro lugar, muitos parabéns. O Montalegre ganhou e com justiça hoje parece-me que o Montalegre podia ter ganho nos 90 minutos. Sim, acho que o Montalegre foi superior ao Bilargal. Defrontamos o campeão, uma equipa com qualidade, mas o Montalegre hoje quis levar a taça e fez tudo para vencer. Para o Subabico, nos 90 minutos, a equipa poderia ter resolvido o problema, mas não tivemos aquela pontinha de sorte. Tivemos duas bolas no ferro, uma grande defesa do Nané, mas acho que esta vitória, esta conquista da taça é justíssima. Foi a melhor equipa que conquistou a taça. Merecida e justíssima. Acho que estes dois anos foram difíceis, dois anos em que tentámos e não conseguimos, e este ano conseguimos a taça. Eu acho que este grupo merece, por tudo aquilo que passou, por delusões, por castigos, por mil e uma coisas que nos aconteceram. Eu acho que é justíssima esta taça e só temos que aproveitar e fechar. Foi difícil hoje, foi soar mais de duas horas. Jogamos com tudo o que tínhamos, com o coração, merecíamos ganhar nos 90 minutos, merecíamos ganhar nos 120 minutos. Tivemos que ir aos penaltis e nos penaltis acaba-se de sorte, sorrir nos anos, mas já acho que merecíamos essa sorte. Muito azar naquele lance em que a bola vai à barra, PTT, era um golo de levantar aqui, deitar aqui o estádio abaixo. É futebol, é futebol. O que interessa é que ganhamos, fizemos aqui um bom jogo, fomos guerreiros, vestimos o fato macaco, jogámos contra uma boa equipa, uma grande equipa, que foi a campeã distrital. Fizemos aqui um grande jogo, fomos guerreiros e merecemos inteiramente esta vitória, esta taça, por toda esta época. Também um bocadinho pelo sabor que ficou na época passada, que ficámos em segundo lugar, quando tivemos tudo para conseguir ficar no primeiro lugar. E é uma vitória de todos os jogadores e de todas as pessoas, todos os adeptos que nos estiveram aqui hoje apoiados. Sim, acho que fizemos um jogo fantástico, mesmo todos estes jogadores, estando parabéns, demos tudo durante o jogo. Penso que tivemos muito mais oportunidades que eles, e eles também são uma boa equipa, mas conseguimos ganhar, era o que nós queríamos. Parabéns também ao Villarreal, que é um digno vencido. Qual foi a chave da vitória hoje, Nuno? Foi a união da equipa e do grupo. Uma vitória justa, obrigaram-nos a mais 30 minutos de prolongamento, grandes penalidades. Acho que era injusto o Montalegro perder o jogo hoje, por tudo aquilo que fizemos. Toda a época demonstramos que se calhar seríamos a única equipa que estaríamos ao alcance de disputar o campeonato com o Villarreal, e isso hoje ficou aqui provado. Tivemos azado na época, hoje demonstramos que sim, que tínhamos argumentos e mais que argumentos para sair também vencedores no campeonato. Infelizmente não tivemos essa sorte, hoje saímos felizes, correu tudo bem. Temos muitas oportunidades durante os 90 minutos, infelizmente a sorte não esteve connosco, mas os postos estão lá também para segurar as redes da baliza, por isso há que dar os parabéns ao Montalegro. E agora a fechar é mais uma taça para o meu currículo. Este grupo todo merecia esta vitória, merecíamos esta conquista, merecíamos ganhar alguma coisa, porque nós temos feito, não só nesta época como na época transata, acho que merecíamos ganhar. E acho que ficou aqui provado hoje que nós não somos inferiores ao Villarreal, muito pelo contrário. Na minha opinião, vale o que vale, mas eu acho que o Montalegro foi superior do primeiro ao último minuto. Os jogadores do Montalegro foram uns bravos, foram uns batalhadores, foram uns lutadores, foram tudo. Desde o primeiro ao último minuto, acho que foram superiores à equipa do Villarreal. Amerecemos com esta taça que é inteiramente justa para a parte do Montalegro. Foi uma final importante, dado que o jogo foi equilibrado, foi bem disputado, o que prova também que foram as duas equipes mais regulares durante o campeonato, com a mundura humana para um estádio destes muito bom e veio-se em missão até ao fim. Ganhou aquele que marcou mais golos. Parabéns ao vencedor, parabéns ao vencido e o fóssil dignificado desta grande final. Muito obrigado. Falou então o Presidente da Associação de Futebol Villarreal. O grande jogo e o Montalegro mostrou aqui que tem uma belíssima equipa, que está muito bem orientada e a preparação física conseguiu manter até ao fim dos 120 minutos. foi aquilo que foi mais determinante, até depois, determinante e invisível, até depois na marcação das grandes penalidades, porquanto da equipe contrária havia alguns que já não tinham a mesma força para chutar a bola. Portanto, numa grande tarde desportiva, o desporto distrital está de parabéns e o Montalegro está eufórico, tem razões para o estar. Quero felicitar daqui a equipa dirigente, a equipa, os treinadores, a massa associativa e, obviamente, os jogadores, que foram os grandes heróis desta tarde e vão ter agora, certamente, um fim de dia de celebração, que a comunidade de Montalegro se irá, por certo, juntar toda, porque é um feito digno de realce. Estou com alegria porque foi um troféu valioso e com a equipa que foi, principalmente com o Villarreal. O Villarreal foi campeão, o Villarreal é sempre protegido pelos árbitros, sempre, queiram ou não queiram, temos que dizer isso. E eu fui o presidente do clube de muitos anos e lutamos sempre contra os árbitros, não contra as equipas. Hoje o árbitro esteve bem, teve um promenor ao outro, mas, pronto, esteve sob o estado. E o Montalegro está de parabéns, o Villarreal está de parabéns, estamos todos de parabéns. E força Montalegre, que mais um troféu tem na sua sede. O Guilherme já jogou no Montalegre e hoje bem vestido com a camisola do Montalegre. Guilherme, satisfeito, presumo, com esta taça? Foi um bom jogo de futebol e caiu para o Montalegre. Fiquei feliz. Foi até ao fim? Foi sofrer até ao fim? Sofrer e estava a ver que ia acontecer com as regras anteriores, mas ainda bem que não. O Montalegre mereceu hoje? Mereceu, mereceu. Foi a melhor equipa. Penso que foi um bom jogo. Olha, um bom jogo, duas boas equipas, as melhores equipas deste campeonato. num bom estádio, estádio com tapete perfeito. Penso que alguma experiência da parte do Montalegre foi mais forte do que muita juventude do Villarreal. Penso que o Villarreal nos primeiros 90 minutos foi melhor que o Montalegre. nos outros 60, o Montalegre foi mais experiente e penso que jogou mais do que nós. Penso que foi uma final bonita, duas equipas que se respeitaram. Eu já tinha dito em antevisão que era 50-50 face à qualidade de ambas as equipas. Não conseguimos, queríamos fazer o Bradinha. O Montalegre conseguiu ganhar o jogo. Estão de parabéns. Penso que, pronto, não ficámos satisfeitos porque gostávamos de ganhar. Mas esta vitória do Montalegre é brilhante também. A nossa vitória do campeonato, porque mostrou que no campeonato há equipas também competitivas como nós, nomeadamente esta equipa do Montalegre. Ainda Bruno Madeira, a trabalhar na esquerda do ataque, pode cruzar para dentro da área. Cruza, 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 olha o remate. Hugo, 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 ao lado Hugo! Na ofensiva, olha ao livre do Chiquinho. Vieira, bola da barra! Mas já está fora de jogo. Olha o Montalegre e agora fora de jogo. Não está fora de jogo, não está fora de jogo Jorge Fidalgo. Não está fora de jogo. O Schuster, vai lá Vieira, muito bem, tirar. E insiste o Villarreal, olha o remate por cima! Abre para Jorge Fidalgo, excelente passe de Veras para Fidalgo, dá para PTT. Aí está a PTT. PTT rematar na barra! Na barra da baliza! Era um golaço do PTT! Grande jogo de Chico esta tarde. Grande jogada de Chiquinho. Muito bem, Chiquinho. E depois é ali atropelado em falta. Claramente atropelado em falta. E cartão amarelo para Paulinho. Vai ver o segundo cartão amarelo. É expulso de Paulinho. O Montalegre, Chiquinho Carvalhal, mete para Fortunato. Lá está Fortunato, já passou por um. Aí está Fortunato a rematar. Defende, Nenê! Bola para Hugo, fica a pedir-se mão. Hugo, Hugo, Hugo! Aí vai Hugo! Cai dentro da área. E agora o Arto vai mostrar o segundo cartão amarelo. Vai mostrar o segundo cartão amarelo. Vai para a rua, Hugo. O Arto a partida entende que há simulação de Hugo. Vai ser expulso, Hugo. Vai ser expulso, Hugo. O Arto já tinha visto um cartão amarelo aos 95 minutos. E agora vai tomar banho mais cedo. O Leonel Fernandes bate o canto. Aí está Rendeiros. Teve o gol à porta à equipa do Montalegre. André Veras, excelente passo de André Veras para o Leonel Fernandes. Cruzamento. Ibro no Madeira. Não consegue cabeceamento. Lá está Eduardo. Pode cruzar para dentro da área. Dá para César. Miguel Moraes por cima. Dá de cabeça para o Leonel Fernandes. Atenção, Leonel Fernandes. Grande parada do guarda-redes. Nené para canto. É uma vitória que dedica a quem? Eu queria dedicar a esta vitória. E por isso também faço questão e fazia questão de falar. Eu neste momento queria dedicar a esta vitória a duas pessoas. Logicamente que quero dedicar a todos os Montalagrenses, todos os barrasões que nos vieram apoiar aqui hoje e aqueles que não puderam vir, a vitória para todo um concelho, para todo um povo e dizer que o Montalagre que faz tudo do primeiro ao último minuto para dar alegrias aos barrasões. Mas deixe-me que eu dedique esta vitória a duas pessoas que hoje não puderam estar aqui presentes, mas a vitória para elas. Uma para o Jorge Monteiro, que é um amigo meu pessoal e um ex-diretor deste clube, que não está a passar um bom momento. A nível de saúde. E esta vitória é para ele. E outra é para... E outra pessoa, é para o Ximinho, que é um ex-jogador... É um jogador não, é um jogador nosso e que por motivos pessoais também não pode estar presente com a equipa. E pronto, a vitória é para eles dois, para o Jorge Monteiro e para o André Jaime. Aos jogadores, a toda a gente que nos esteve aqui a apoiar... Hoje tiveram o 12º jogador do lado. Sim, tivemos os associados e simpatizantes que compareceram. Normalmente o pessoal de Montalegre, quando é nas grandes decisões, normalmente aparece e hoje apareceu. Fez-se sentir aqui no Municipal de Chaves. Acho que é uma festa bonita e uma festa mexida, principalmente, para os jogadores. Eu quero dedicar esta taça a todas as montarrelenses, a todos que nos vieram apoiar e em especial a um amigo muito especial, ao irmão de coração, que infelizmente... deu uma infelicidade e esta vitória também é para ele. Leonel Fernandes partiu para a bola, atirou o gol! O Montalegre ganhou a taça! O Montalegre ganhou a taça! O Montalegre ganhou a taça e mereceu! E mereceu! E mereceu! E mereceu! O Montalegre ganhou a taça da Associação de Futebol Vila Real, sem hipótese, muito bem marcado por o Leonel Fernandes, a bola no cantinho! Está feito o resultado final! Campeões! Campeões! Nós somos campeões! 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 O povo quer saber! O povo quer saber! Será que lhes dizemos? Será que lhe dizemos? Mota vagata agora! Mota vagata agora! Amém! Amém! Amém!